Agora é o seguinte, gente, feliz aniversário pra todo mundo que tá aí pelo Brasil. Quem tá assistindo ao Vida Melhor, às vezes pelo aplicativo, não tá no Brasil, mas tá acompanhando, tá de aniversário também, um beijo de aniversário pra você também. Vamos celebrar o dia de hoje, aliás, a Bíblia fala assim, que a gente tem que se alegrar neste dia, porque é o dia que Deus nos deu. Então é agora que você celebra, tá? E lembrei até de uma história muito emocionante, uma história de superação. Muitas vezes a gente fica deixando pra viver o dia lindo, o dia feliz, amanhã. Tem muita gente que fica aguardando a boa roupa pra um dia X, a toalha de mesa pra quando acontecer alguma coisa, e no final a vida passa e a gente não fez. A gente vai aprendendo muito com todo mundo que cruza pelo nosso caminho. Eu uma vez fui pra Bahia e eu tava num hotel e de repente, olha gente, tava assim, relaxando na piscina e comecei a ouvir uma história. E o menino contando a história era uma história tão forte, tão linda, e eu fui ouvindo, depois eu fui entendendo. E aí a gente gravou uma entrevista com ele. Eu não sei se você lembra, mas teve uma queda de helicóptero de uma emissora de TV, que foi aqui em São Paulo, no Jockey Club, foi em 2010, já faz tempo, né? O piloto Rafael de Oliveira Sobrinho faleceu, infelizmente. O seu melhor amigo Alexandre Borracha ficou num estado gravíssimo, mas sobreviveu. depois de algum tempo, lutando lá na UTI. E o Alexandre passou por momentos muito difíceis. E ele contou exatamente como é que foi lidar com esse trauma, lidar com a perda do amigo, entender por que que ele tava aqui. Eu não sei exatamente por que que eu quero mostrar isso pra você agora, mas eu tenho certeza que tem alguém do outro lado que vai aprender com essa história, que vai sentir algo diferente com essa história. Espero que Deus fale com você agora. Ah, agora vamos falar de coisa. A coisa pega porque vem o medo, né? Porque ali você tava um parado, hospital. Agora não, agora vai ser... você vai ter que andar com as suas próprias pernas. E aí, toda aquela coisa que aconteceu, né? Todo mundo, todo aquele assédio, todo mundo em cima. Nossa, e agora o Alexandre? Que todo mundo ia no hospital, os amigos, os amigos, os amigos iam me visitar no hospital. Fui pra casa, aí os números de ligações foram diminuindo, a procura foi diminuída, porque passa na cabeça de todo mundo. Não, ele já tá bem, já tá legal. E beleza. E eu ficando em casa, eu comecei a entrar num estágio de saúde muito delicado, que foi onde você se vê sozinho, quer dizer, a mãe volta pro Rio, a ex-namorada, né, na época, volta a trabalhar e você começa a ficar em casa, você se vê um pouco isolado, sozinho. Então, nesse momento, começa a passar muitas coisas na sua cabeça, do tipo, pô, mas será que eu sou merecedor de estar aqui mesmo? Por que que eu sobrevivi a uma queda monstruosa daquela? E o meu amigo, né, o comandante Rafael, ele morreu. Então, nesse pós-trauma, eu lembro de uma cena, tá? Que eu tava na praia, onde estavam todos, né, tomando banho de piscina, indo à praia, aquela coisa toda, e eu ainda tava cheio de pontos nas costas, né, todo debilitado, e eu não conseguia, na época, me olhar no espelho, porque parecia que eu tinha envelhecido uns 40 anos. Então, eu me via numa situação estranha. Então, eu via a felicidade de todo mundo ali na praia, tomando banho de piscina, se divertindo, e eu não conseguia fazer aquilo. Aí vem aquela coisa na tua cabeça, mas será que um dia eu vou conseguir fazer? Voltar a ser o que eu era? E aí, quando você tá com a cabeça ruim, você começa a pensar bobagens. Aí você começa até a esquecer daquilo que você, dos princípios religiosos que você tem na sua vida. Do próprio presente que você já tinha recebido, que foi sobreviver a um acidente grave como aquele, né? Você acaba esquecendo de tudo, né? Da chance que até mesmo Deus te deu, né? Pra você estar bem, pra você viver, pra você ser feliz. Olha, aquele presente que Deus te deu, e aí você esquece de tudo aquilo, sabe? Aí foi, naquele momento, eu peguei vários remédios, que eu tomei muitos remédios, muitos medicamentos fortíssimos, antidepressivos, enfim, foram muitos remédios. Então, aí eu peguei, teve um momento que eu peguei aqueles comprimidos, um monte daqueles comprimidos, segurei na mão, e assim, eu estava, gente, eu estava tendo todo o suporte, tanto da empresa que eu trabalho, tanto da minha família, todos estavam ali. Só que a sua cabeça passa a não funcionar legal, você começa a não entender. Eu peguei todos aqueles remédios, o que eu fiz? Eu ingeri aqueles remédios. E pra você ver, eu volto a te dizer que nada acontece por acaso. Tenho um amigo, o nome dele é o Paçoca, e o Paçoca, ele nunca me ligava. Ele só era aquela pessoa que ele me encontrava no local de trabalho, a gente passava ali pra trocar uma ideia, aquela coisa toda. E aí, o Paçoca, naquele dia, ele me ligou. Uma ligação, o Paçoca, os remédios na mão, e o Paçoca do outro lado da linha. Remédio ou Paçoca? O Paçoca ou o remédio? Falei, tá, entendi. Alô? Ô, borracha, tudo bem? E o Paçoca, ele sofreu um acidente, que a lesão que ele sofreu na coluna era praticamente igualzinha a minha. Então, ele começou a falar comigo, Cláudio, naquele momento, tudo que eu precisava ouvir. Ele começou a falar, Alexandre, poxa, como é que você tá? Eu falei assim, ah, cara, eu não tô nada bem, não tá legal, eu acho que eu não vou ficar bom. Aí ele começou a contar a história dele, a superação dele. Falei, cara, o caminho é esse, você vai fazendo os seus tratamentos, se você tiver que tomar os remédios, toma, que daqui a pouco tudo isso vai passar. Pô, você não vê eu? Olha como é que eu estou agora. Tô frequentando uma academia, tô fazendo ginástica, até correndo eu tô. E eu tenho a mesma lesão que você tem na coluna, a mesma cirurgia que você fez, eu fiz. E aí eu, aí peguei ele falando, olha, às vezes você tá aí, tá se sentindo um cara, pô, eu fiquei, quer dizer, eu envelheci praticamente uns, vai, uns 40 anos, 30 anos, quer dizer, tudo aquilo que eu tava pensando, né, que naquela hora eu também passei por essa situação, hoje eu tô bem, mas olha, isso é um querer seu. E eu acho que aquelas palavras, elas entraram na minha cabeça. Chegou um momento que eu falei, quer saber de uma coisa? Quem tem que gostar do Alexandre é o Alexandre. Porque ninguém vai fazer isso por mim. Por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha pessoas do seu lado que querem ver o seu bem, mas ninguém vai gostar de você a não ser você. Peguei tudo aquilo que me atrapalhava, Cláudio, eu deixei de lado. Falei, o que eu tenho que fazer? Voltei lá no doutor Macílio, pedi orientação pro doutor Macílio Pro, o neurocirurgião, ele falou, olha, Alexandre, o caminho é esse, você vai até o psiquiatra, você vai passar por ele, ele vai te receitar, você vai tomar os remédios direitinho. O que mais que eu tenho que fazer? Você tem que passar pelo psicólogo. Ah, é, psicólogo, ok, o que mais você tem que fazer? O fortalecimento muscular, você tem que continuar fazendo as sessões de fisioterapia, porque eu tinha abandonado, praticamente, e eu nunca ia ficar bom. Então, o que eu fiz? Eu comecei a me tratar. Foi uma luta. Eu digo pra você que, depois de uns oito meses, fazendo tudo, seguindo a risca, Cláudia, eu me tornei um outro cara. Fiquei bem, sabe? Eu conseguia olhar a vida de uma forma positiva. Essa fase, sabe, Cláudia? Tudo que eu estou vivendo hoje serve pra ajudar também muitas pessoas que, de repente, até assistindo essa entrevista, se encontram nesse estado. Às vezes você está em casa, você está achando que, pô, não tem jeito pra minha vida, nossa, mas eu estou assim, eu estou assim, não tem. Mas, assim, isso tem que vir de você. É um querer seu, querer mudar a situação que você vive. Então, não adianta nada nem eu estar aqui falando, a Cláudia falar pra você, ou a sua mãe, o seu pai, o seu marido, a sua esposa, estar em casa te aconselhando, se você não quer dar um passo pra mudar. Então, se você disser pra você mesmo, nossa, eu vou vencer, eu vou mudar, com certeza consegue. É forte, né? Mas é isso, gente. Tem que prestar atenção, a vida é agora. A gente não sabe quanto tempo a gente tem pra viver. Eu sempre lembro, quando eu falo isso, eu lembro daquela música, por isso, ame mais, abrace mais, ouça mais. A vida é muito mais do que a gente às vezes acha. Às vezes a gente se pega com coisinha pequena, fica carregando o rancor de alguém que fez, esquece, para de julgar o outro, cada um é o que é, cada um dá o que pode dar. Ah, olha que lindo. Eu amo essa música. Abraço e mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. É lindo, lindo, lindo. Perdoe, viu? E viva, viva o dia de hoje.